Não quer esquentar não? Esquenta não a borracha? Vixe! Oi! Rapaz, o bicho... Essa cola é séria, Tove Braba! Olha o pedaço do outro da sandália! Meu Deus! Tá o pedaço dela no pé dele, Tânia? Tá? Tá, tá ficando uma sandália no pé dele. Cola ali, velho! Dá, Claudinho, que cola. Claudinho terminei de colar. Tem que ter uma missão cumprida pra valer a pena. Caramba, mãe! Essa cola não solta, não, Tove. Essa cola é super forte. Vai ter que ir pro hospital. Vai ter que ir pro hospital aí. Que hospital! Pessoal, situação difícil aqui no município de Amargosa. Que o indivíduo aqui com o pé é com o 793. Agora, se puxar por aqui... Rapaz, eu falei como é que ficou. Só que a gente não percebeu o pé. A gente continua. Ai! Terceira tentativa. Pronto, socorro. História de... Foi água quente. Limão. Qualquer coisa... Calma aí, não múcia não. Calma, Cristóvão. Bola de oliva. Qualquer coisa... Agora, gelo. A água não tá boa não, será? Não, vai ser o gelo. Vai ser o gelo. Pode estar tranquila. Deixa eu ser o gelo. Deu só comigo agora. Eu não sei ouvir. Me dá uma água. Deixa eu colocar. Pega ali. Não, aqui eu vou botar água quente aqui. Não, vai ser o gelo. Você tá coibendo a água já ali? Não, não bota aqui. Não tem só não. É o gelo, Cristóvão. Que... A senha vai cortar a sua pele. Bora pelo outro lado. Não tá saindo não. A gente tá tentando com a faca pra ver se corta a pele. Vira aqui por trás. Que é a corta. Meu Deus, tá todo... Daniel. Daniel? Você não. Deixa ele, Daniel. É melhor que o meu. É bom ele, Daniel. Se tiver doendo, você vê. Aê, pessoal. Vocês acham que a cola 793 é ruim? Até agora não saiu da minha sandália. Já botei água quente, sabão, limão. Tudo que você pensar. Bicha brava, viu? Ó o País. Ó o pedaço aqui da... Tá. A sandália que ficou. Isso aí. Pessoal, já vamos fazer uma hora pra estar aqui. Que negócio... Bora ver. Eu disse pra ela. Meu pé grudou pela sandália. Ela começou a olhar pra sandália dela. Pra você ver. Teu pé grudou também, velho? Bicha, não força, Cristóvão. Eu tô a faça não. Não força, Bete. Deixa... Ele tá cortando a sandália. Ele tá cortando mais a sandália. E tu acha que a situação dele ia acontecer o quê, Laura? Deixa a sandália aqui com o peito todo dia tomando boi e vai sair, então. Tu acha que vai cortar? Como é que ele vai dormir de noite com a sua sandália, rapaz? Antes que ele soa um pedacinho, eu não queria a sandália toda daqui. Pela frente aqui, Tom. Ferve uma água pra botar mais uma. Mais próximo? É, Tom. Mais próximo, vou ficar um pedacinho. Mais é que sai. É melhor ir cortando grande e fazendo umas rebarbas do que... Aí, ó. Pra vocês estão vendo a curiosidade. É, o pessoal já sabe se colar o pé com ele. Pessoal, eu vou parar agora. Quando tiver 20 mil likes nesse vídeo, o vídeo vai continuar. O pessoal agradeceu o patrocínio da Tramontina por ter disponibilizado as vacas. A peixe já tá boa, velho. Aí, dois produtos que funcionam. Eu não perdi a sandália, não. Eu perdi a pele, mas a sandália... É a Havaiana? É a Havaiana. Poxa, a Havaiana tá cara. Não só tá tudo. Ô, obrigado. Tu vai me dar uma vez? Obrigado, Laura. Melhorou ele. Melhorei agora. Já com metade da sandália, já. Já com metade da sandália, já. Vou gravar. Deixa o meu pé. Aí, pessoal, ó. Agora ficou um pouquinho de sandália no pé. O homem e asfalto. Tchauzinho. Vou tentar tirar devagarzinho aqui. Quando tiver 30 mil likes, eu vou colar o outro pé. Olha, isso aqui, ó. Vocês vão ver o que foi. Esse é o primeiro vídeo. Vou mandar uma sequência de vídeos aí pra vocês, certo? Tu viu, Laura? Aí. Ô, pessoal, o pé não tá sujo, não. Aqui é o resto da sandália, meu. Pior que ficou a marca do relevo da sandália certinho no pé. Deixa eu ver o que fala. Aprendeu a fazer isso em um churrasco, né? Esse escote. O bicho que tá vendo aqui é o contrafibra. Tu tá vendo, Laura? Que experiência. Que legal. Graças a Deus. Tá vendo como é perigosa a cola? Conscientização. Ainda bem que foi comigo, não foi com o tio, né? Porque minha pele é pele grossa. É de... Gente, já passou de 30 anos. Já passou de 40 anos também? Já com os 40 anos. Tá fechando ainda. Tá fechando ainda. Você vai ficar melhor, né? É, vai ficar melhor. E o meu Deus, você vai... E você vai... Não vai mais ficar... Não vai mais. 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 Se eu fosse você, eu não deixava mais dentro de casa. Eu botava lá fora, porque se derramar, é algum lugar. Nem mais. Não, não, não mexeu logo. Não, não mexeu logo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui é o... É o que ela falou. Pode mexer com o alvozão, mas mexer. Porque tá puro. Pode fazer um vídeo de ASMR aqui, ó. Uau. Eu vou postar essas horas no YouTube mesmo. Tá vendo como é? Eu já vou. E agora? Aí, galera que gosta de comprar PEC do pé. Pé fantasiado. Tira as fotos aqui. Já ganha dinheiro. Já ganha dinheiro aqui com o PECzinho. Essa é boa, meu. Pé asfáutica. Pé aqui de mão também, que a gente não tá aparecendo. É dinheiro duplo. Garantido. Laura cirúrgica aí. Comidinha, tu não pediu? Ai, dona negra chegar, não. Dona negra chegar. Aconteceu tanta coisa aqui, enquanto a gente saiu. O Couto foi uma bênção. O Couto foi uma bênção. O Couto foi uma bênção. O colega vai dizer, não mostrou. Vi só travou. Ah, foi. É um desastre Cadê a cola, velho? Guarda ali, por favor Vai me aparecer no fundo dormindo